E aí está, mal atrás de Elton, aproveita Tony, entra na grande área, vai rebatar, defende Alves, torna para Tony, Alves a defender, encarga Melinho, e a bola vai no leitão, aturar para Zeca, passa por Silva, mata, feita para o Elton, e se Zeca se abalou, gol, 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 gol. O que é que a Antártica tem? Moço, me dá um Guaraná Antártica. O que é que a Antártica tem? O que é que a Antártica tem? Não, não aqui. Aqui! Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. Ninguém gosta de seu carro tanto como um micro-owner. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL